Ah, olha, essa aqui é boa. Alguns dizem que o nome do Ben é um nome fake e que o nome dele é mau. Ah, isso é brincadeira, né? É, deve ser. A gente pode passar o dia aqui em cima? Está um pesadelo lá embaixo. A casa caiu! Está aí, amigos. O culpou-nos de tudo. Foi o Ben. Então, Ben, nunca posso ajudar? Desde que Gabriel me acusou injustamente de ter feito tudo o que ele fez, todos estão se prejudicando. Eu queria saber se tem alguma forma de reverter isso. Não faça isso, Strange. É muito perigoso. Tá bom. Não vou fazer. Vamos fazer um que isso nunca tivesse acontecido. Espero o quê? Você está fazendo feitiço? Eu não chamaria isso de feitiço. Isso está me cheirando a lavagem cerebral. Parem de falar. Eu conheço algum outro jeito. Não tem. Pode se preparar. Eles não estão de brincadeira. Isso aqui que eu estou é meu por direito. Oh, Ben. Não se preocupe. Você tem tudo o que você deseja. Porém, o mundo tenta fazer você se decidir. Eu sou o responsável por isso tudo. Não sei o que fazer. Vamos lá. Em breve, no canal Legal Emissioned Films. E assista o primeiro, caso você ainda não tenha assistido.